As pesquisas sobre arrependimento são muito ilustrativas. Tem um livro de uma enfermeira australiana, passou anos entrevistando pessoas no final da vida, vendo arrependimentos. E, cara, é como se fosse uma máquina de produção de arrependimento em larga escala, porque são os mesmos arrependimentos, velho. A galera, no final da vida, sempre fala devia ter valorizado mais minha família, devia ter conectado com os amigos que eu deixei passar, devia ter ligado mais pros caras, falado, pô, mano, eu gosto de você, cara, vamos continuar conectado, vamos conversar. Devia ter vivido uma vida de verdade pra mim, não pra opinião dos outros. Devia ter me preocupado com a minha felicidade, não com ficar mostrando o carro, o relógio, o lanche, não sei o quê, pros outros. Não importa os outros, ninguém tá aqui no meu leito de morte. E o último, que é um arrependimento que algumas mulheres tinham também, mas que 100% dos homens tinham, não devia ter trabalhado tanto. Porque no final da vida, tu não pensa assim, pô, devia ter feito mais uma reuniãozinha agora, para o João preencher mais um Excelzinho, não, cara.